Ser Tanque Ser Tanque Ser Tanque Ser Tanque Eu digo, relaxa aí, vou usar um bulldog aqui, sou um tanque campeão Você já viram como é, a ingratidão do PVE No PVP eu valho o ouro, defendo o flag e seguro o jogo Pra me matar só o time todo Pra me matar só o time todo Pra me matar O mesmo que bombe o time todo Quando eu tô na arena eles não podem me ver Já sei que tô no Fox, vou tomar CC Porque eu curo demais e ninguém vai morrer Eu sou o Header, sou o Header Ele vai... Eu sou o Header, sou o Header, sou o Header, sou o Header